O Ministério Público de Minas Gerais expediu nesta terça-feira uma recomendação para que o município de Coronel Fabriciano adote providências efetivas para o controle de ponto mediante registro biométrico de entrada e saída de todos os servidores municipais efetivos e contratados, inclusive os médicos da unidade de pronto atendimento, a UPA. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar a Gisele Ferreira para repercutir isso com a gente aqui, Gisele, por favor. A recomendação do Ministério Público é para que a equipe médica da unidade de pronto atendimento de Coronel Fabriciano registre a jornada de trabalho, assim como os demais servidores, por meio da biometria. De acordo com o MP, esta forma não é aplicada para a equipe médica que registra o ponto de uma forma distinta dos demais. A recomendação adverte que a omissão do controle da jornada de trabalho mediante a biometria pode caracterizar, inclusive, a prática de improbidade administrativa. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Vamos aguardar os desdobramentos disso, né? Gisele Ferreira, para o Balanço Geral.